Ovo, olha a cara de inchada. Acordei agora, terei um sono. Eita, menina, quem chega aqui? Tocom, o que é, rainha? Ah, meu. Já chegou, doidona? Tá cheio lá em cima, tomando uma, velho, no chão. Menina. Tomou o cojado? Andréia e Pitú. Mas só que o meu marido é uma cerveja e não tem nenhum. O senhor bebeu Pitú e Andréia, essa desgraça da sua mulher, velho. Pô, mulher, para de beber. A senhora é muito jovem, mulher. É mesmo. É, hein? Eu não paro, não. Os seguidores falam assim, Neida, aconselha ela para parar de beber, porque a chacha faz mal, a chacha mata, e ela é jovem, ela é bonita. Será? É. Rolando, velho. Firmou a carreira aí, meu filho. Sentava lá em cima e... Ué. Rapaz, eu amei aquele vídeo de vocês, velho. Qual? A mulher quer roubar a tua risada? Já. Minha risada é minha. Como é que você quer roubar esse jeito? Ô, puta. Ela é minha. Ela é minha. Mas aqui eu gostei demais. Você não... Ah, vai pensar. Ai. Tô pisando no chão quente aqui, gente. Ó. Sentindo a brisa das terras da sucupira. Amo. Amo essa entrada aqui de casa, gente. Ai. Amo, amo, amo. Amo. Passar aqui por debaixo do conchê que eu tô com preguiça de abrir. Não vou mentir. Passei. Pra... É... Gente... Cês tão conseguindo responder meus stories? Óbvio, tem hora que o Instagram dá uma gulgada aqui em mim, fia. Eu fico parada. É... Tipo, minhas conversas do direct sumiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Foi um boy que passou numa motocada aqui do teu. Babu! Ai, como fica a foita. Gente, muita gente pergunta aqui no meu Instagram, mas eu não gosto de falar. Por que o apelido de maninha é Babu? Por que Babu? Babu. Babu. Babu de onde, né? Porque maninha, quando eu era pequeno... Acho que eu já falei aqui com você, mas eu já falei. Ah, vê só. O biscoito fica sujo. É... Manha babava demais. E aí meu avô botou o apelido de maninha Babu. De barbuna. Babu! 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 Ela vira peixe. Ela se... Ô, Babis! Aí a irmã lá em cima, minhas amigas. Nossa amiga minha e dojona. E aí das minhas amigas daqui, né? As meninas que eu andava aqui na roça. Que eu não ando mais porque a irmã tá viajando. Foi morar fora, trabalhar e tal. Mas arrumou massa. Aí chamou a irmã de Babis. E aí, Babis! Aí eu passava... Cadê Babis? Eu disse, manhã tá em casa. Eita! Ranque meu cabelo! Ai, mulher! Paz que tá batendo! Hum... 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 Chora no meu colo, bebê! Hum... 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 que tá gabina! Chora no meu colo, bebê! Vai, Damiana! Eita ta se chama, viu? jogar no carro. Eita, cacinha gostosa! Quero né, Damiana? Olha a dame, olha o teu neném... Vai! Damiana! Isa maravilhosa no programa Eita minha fé, que brinco grande é esse Perfeito, fia, Deus benza Dona de mim Muito linda, muito perfeita A Isa arrasa Ah, ah Ah, ah, ah Não dá tudo pra me atender, não é porra Minus, ela no telefone com o povo Olha, gente Que os meninos trouxeram aqui Que a Top Pizza mandou Arrasaram, a foveira Meu Deus do céu Ai, obrigado Top Pizza Vou comer agora, me deliciando